Este homem que vive contigo Eu vejo você esperando por ele Se parece comigo, pois vivo esperando você Se você passa a noite sozinha, eu fico acordado Se você passa a noite com ele, não consigo dormir E assim fico a noite te olhando da minha janela Não durmo sem ela Eu vivo sofrendo por ela Que sofre por ele e não liga pra mim Eu vivo sofrendo por ela Que sofre por ele e não liga pra mim Este homem que vive contigo não tem sentimentos Te engana saindo com outra, só você não vê No meu quarto eu vejo você esperando por ele Se parece comigo, pois vivo esperando você Se você passa a noite sozinha, eu fico acordado Se você passa a noite com ele, não consigo dormir E assim fico a noite te olhando da minha janela Não durmo sem ela Eu vivo sofrendo por ela Eu vivo sofrendo por ela Que sofre por ele e não liga pra mim Eu vivo sofrendo por ela Que sofre por ele e não liga pra mim Eu vivo sofrendo por ela Que sofre por ele e não liga pra mim Quando acordar de manhã e tomar seu café Sozinha Pergunte pra sua tristeza se ela também é minha Escreve meu nome com a conta do dedo As sobras de pão sobre a mesa Acende um cigarro, despeça o café Pensa na minha tristeza Quando eu acordar de manhã e tomar meu café Na rua Pergunto pra minha tristeza se ela também é sua Amigos perguntam Se a gente ainda não se viu Se a gente ainda não se viu Brincam comigo e dizem que estou Com cara de quem não dormiu Não ligo pra ela E ela não liga E a gente fica sem se falar Se ela não procura Também não procura E a gente fica sem se amar Não liga Não liga E a gente fica sem se falar Se ela não procura Também não procura E a gente fica sem se amar Quando eu acordar de manhã e tomar meu café Na rua Pergunto pra minha tristeza se ela também é sua Amigos perguntam Como eu estou Se a gente ainda não se viu Brincam comigo e dizem que estou Com cara de quem não dormiu Não ligo pra ela E ela não liga E a gente fica sem se falar Se ela não procura Também não procura E a gente fica sem se amar Não ligo pra ela E ela não liga E a gente fica sem se falar Se ela não procura Também não procura E a gente fica sem se amar Não ligo pra ela E ela não liga E a gente fica sem se falar Se ela não procura Também não procura E a gente fica sem se amar E a gente fica sem se amar Não procura Bobo, você diz que eu sou bobo, não consegue entender Que no fundo eu sou louco, muito louco por você Louco, eu solto seus cabelos, tiro a roupa, mergulho outra vez em sua boca Pra te fazer sentir o meu prazer Louco, assim é que eu fico a seu lado, maluco, eterno, apaixonado Sou bobo, mas sei como te prender Bombeira de amor é uma chama, que entra pelos poros de quem ama Depois dos olhos vai parar no coração Bombeira de amor é um sentimento, que faz a gente delirar por dentro Quem é que nunca foi um bobo de paixão Bobo, você diz que eu sou bobo, não consegue entender Que no fundo eu sou louco, muito louco por você Louco, eu solto seus cabelos, tiro a roupa, mergulho outra vez em sua boca Pra te fazer sentir o meu prazer Louco, assim é que eu fico a seu lado, maluco, eterno, apaixonado Sou bobo, mas sei como te prender Bombeira de amor é uma chama, que entra pelos poros de quem ama Depois dos olhos vai parar no coração Bombeira de amor é um sentimento, que faz a gente delirar por dentro Quem é que nunca foi um bobo de paixão Quem é que nunca foi um bobo de paixão Bombeira de amor é uma chama, que entra pelos poros de quem ama Depois dos olhos vai parar no coração Bombeira de amor é um sentimento, que faz a gente delirar por dentro Quem é que nunca foi um bobo de paixão Madrugada em meu olhar Madrugada em meu olhar Ai a chuva sem parar reclamo Vento bate no portão, faz frio no meu coração Te chamo Fecho os olhos pra dormir Sonho com você aqui, me engano Dez minutos sem você Saudade Saudade me fez parecer uma boa O meu corpo pede seu Pra ficar curtinho Com o meu E a cantar de mim E a cantar de mim essa tristeza Igualzinho Igualzinho a luz E a cantar de mim A cantar de mim E a cantar de mim E a cantar de mim E a cantar de mim Não dá mais pra ficar assim E a cantar de mim E a cantar de mim E a cantar de mim Continuo Continuo te amando 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 Só te liguei pra dizer Que esta noite Quero sair com você Vista o que tiver pra dizer Porque hoje quero te amar pra valer Tô te ligando da esquina Perto da praça de um orelhão Não soportei a saudade Sei que é tarde, não diga que não Só te liguei pra dizer que sozinho Eu não consigo dormir O meu corpo ficou dependente do seu Está tão frio aqui Diga que está sem sono E nesse abandono não vai me deixar Que num minutinho se arruma E também tá louca pra gente se amar Vem correndo, vem me ver Tô doente sem você Meu remédio é teu carinho Vem correndo me encontrar Estou louco pra te amar Não sei mais dormir sozinho Só te liguei pra dizer que sozinho Eu não consigo dormir O meu corpo ficou dependente do seu Que está tão frio aqui Diga que está sem sono E nesse abandono não vai me deixar Que num minutinho se arruma E também tá louca pra gente se amar Vem correndo Vem correndo, vem me ver Tô doente sem você Meu remédio é teu carinho Vem correndo me encontrar Estou louco pra te amar Não sei mais dormir sozinho Não sei mais dormir sozinho Vem correndo, vem me ver Vem correndo, vem me ver Tô doente sem você Meu remédio é teu carinho Meu remédio é teu carinho Meu remédio é teu carinho Vem correndo, vem me encontrar Vem me encontrar Estou louco pra te amar Não sei mais dormir sozinho Vem correndo, vem me ver Tô doente sem você Meu remédio é teu carinho Meu remédio é teu carinho Vem correndo, vem me encontrar Estou louco pra te amar Outra vez Meu coração te procura Outra vez A solidão me tortura E eu aqui Com essa saudade bandida Falta amor Falta você Falta você minha vida Vem viajar no meu corpo Traga os sonhos meus Traz de volta meu sorriso Pelo amor de Deus Estou perdido de desejos Estou apaixonado Aborrecido Coração magoado Mas não tem jeito Eu quero ter você Estou perdido de amor Estou perdido de amor Estou de mal com o mundo Obsessão Amor de vagabundo Mas não tem jeito Eu quero ter você Preciso Preciso de você Preciso 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 de você Aqui Amor Eu sou seu dependente Coração carente Vai me enlouquecer Preciso 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 de você Aqui Sem seu amor Tudo é saudade Faz minha vontade Vem me dar prazer Preciso 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 de você Aqui Amor Eu sou seu dependente Coração carente Vai me enlouquecer Preciso 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 de você Aqui Sem seu amor Tudo é saudade Faz minha vontade Vem me dar prazer Preciso 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 de você Aqui Amor Eu sou seu dependente Coração carente Quero me enlouquecer Quero me enlouquecer Preciso Quero me enlouquecer Quero me enlouquecer Preciso Como é bonito Amor E o coração batendo Vem me enlouquecer Vem me enlouquecer Vem me enlouquecer Agora que estamos saciados Pegue o lanche e jogado Sobre a minha calça jeans Demoremos a primeira noite juntos Com um abraço apaixonado E bombons de souvenir Eu vou pedir a conta pelo interfone Eu agora sou seu homem Isto é o que eu sempre quis Eu vou te dar meu sobrenome Minha vida E pra sempre minha querida Te fazer muito feliz Bate coração Arrebenta de prazer Vem me enlouquecer Que esta noite é Vem me enlouquecer Vem me enlouquecer Vem me enlouquecer Vem me enlouquecer Ela me disse que era eu E ela queria E toda vez que me beijava Enlouquecer 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 Ela também gosta de mim Vem me enlouquecer E procurar Vem me enlouquecer Em seus abraços Em seus abraços encontrei Tanta ternura Vem me enlouquecer Carou coroa Carou coroa Meu amigo Vamos jogar É tudo ou nada Precisamos decidir É pra você ou para mim E pra ninguém mais Carou coroa Carou coroa Meu amigo Vamos jogar Ela é mais do que loucura Vou ficar louco Não sei viver sem ser com ela Nem eu tampouco Carou coroa Carou coroa Meu amigo Vamos jogar É tudo ou nada Precisamos decidir É pra você ou para mim E pra ninguém mais Carou coroa Carou coroa Meu amigo Vamos jogar É tudo ou nada precisamos decidir É pra você ou pra mim E pra ninguém mais Carou coroa, meu amigo Vamos jogar Ah, ah, ah Para mim o teu sorriso é como as estrelas Para mim o teu olhar tem a luz da lua Se pudesse eu daria todo o universo pra te amar Oh, princesa, por favor não vá É tão bom esta paixão que tenho no meu peito Quanto amor guardado no meu coração Quantas vezes for preciso gritarei ao mundo que te amo E você vai se orgulhar de mim Vem amor, me abra de uma vez Arranque todos os segredos meus Ocupe a solidão do coração que te pertence Pra nunca mais Pra nunca mais me dizer adeus Onde tem o Não ganho Onde tem o que a paz Se você não queira mais saber de mim Vou tentando convencê-la o quanto te amo Mesmo que você recuse ouvir a minha voz Eu não desisto Vou gritar te amo demais Vou gritar te amo demais Vem amor, me abra de uma vez Arranque todos os segredos meus Ocupe a solidão do coração que te pertence Pra nunca mais me dizer adeus Pra nunca mais me dizer adeus Sempre que me deixasse Pensando coisas Saio pela noite Afora de procurar Meu coração Só quer chorar Dentro da cabeça Pensamentos voam Perdido sem saber por onde começar Meu coração Só quer chorar Me diga, por favor, por Deus Por que agiu assim? Onde está o erro Que mudou em mim? Tira essa dúvida Do meu olhar Me diga, por favor, por Deus Que não me esqueceu Nosso grande amor Ainda não morreu Tira essa dúvida Do meu olhar Meu coração Só quer chorar Música Dentro da cabeça pensamentos voam Perdido sem saber por onde começar Meu coração só quer chorar Me diga por favor por Deus Por que agiu assim? Onde está o erro que mudou em mim? Tira essa dúvida do meu olhar Me diga por favor por Deus Que não me esqueceu O nosso grande amor ainda não morreu Tira essa dúvida do meu olhar Meu coração só quer chorar Meu coração só quer chorar Meu coração só quer chorar Chora! 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 Meu coração só quer chorar 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 Tentei, mas foi inútil Por alguém em seu lugar Você marcou demais Você me fez sonhar Busquei em outra boca O sabor do beijo seu Em outros braços percebi O quanto nosso amor O quanto nosso amor valeu Saiu da minha vida Levou a minha outra metade De tudo que passamos juntos Ficou pra mim só a saudade Cadê você que não me liga Pra dizer ao menos se está tudo bem Ou se alguma vez ouviu seu coração Pedindo pra voltar Porque eu muitas vezes Me peguei aqui sonhando Com você chegando Dizendo te amo Amor, voltei pra ficar Saiu da minha vida Saiu da minha vida Saiu da minha vida Levou a minha outra metade De tudo que passamos juntos Ficou pra mim só a saudade Cadê você que não me liga Pra dizer ao menos se está tudo bem Ou se alguma vez ouviu seu coração Pedindo pra voltar Porque eu muitas vezes Me peguei aqui sonhando Com você chegando Dizendo te amo Amor, voltei pra ficar Cadê você que não me liga Pra dizer ao menos se está tudo bem Ou se alguma vez ouviu seu coração Pedindo pra voltar Pedindo pra voltar Porque eu muitas vezes Me peguei aqui sonhando Com você chegando Dizendo te amo Amor, voltei pra ficar Cadê você que não me liga Cadê você que não me liga Pra dizer ao menos se está tudo bem Ou se alguma vez ouviu seu coração Ou se alguma vez ouviu seu coração Pedindo pra voltar Ou se alguma vez ouviu seu coração Pedindo pra voltar Porque eu muitas vezes Eu preciso te dizer Ainda te quero Que preciso que te espero Que preciso que te espero Não consigo nem dormir Pois a cada sonho eu sinto a sua volta Ouço até bater a porta E vou correndo E vou correndo Te encontrar Eu preciso te dizer De tudo pouco Do ciúme Do sufoco E da solidão em mim Eu viajo Eu viajo nas lembranças Dos seus beijos Sinto na pele o desejo Do seu toque doce em mim Eu quero sentir o sabor Na sua boca me gober Sentir seu corpo estremecer Do cheiro e do meu Eu quero sentir sua mão Tocar meu corpo Me apertar Ouvir você na hora da Dizer que sou seu Eu preciso te dizer De tudo pouco Do ciúme Do sufoco E da solidão em mim Eu viajo Nas lembranças Dos seus beijos Sinto na pele o desejo Do seu toque doce em mim Eu quero sentir o sabor Da sua boca me gober Sentir seu corpo estremecer Do cheiro e do meu Eu quero sentir sua mão Tocar meu corpo Me apertar Ouvir você na hora da Dizer que sou seu Eu quero sentir o sabor Na sua boca Na sua boca me gober Sentir seu corpo estremecer Gênero e do meu Gênero e do meu Eu quero sentir sua mão Tocar meu corpo Me apertar Ouvir você na hora da Dizer que sou seu E 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 dizer que sou seu Se for pra ter você comigo e pensando nele Dormir comigo e sonhar com ele Ter que sorrir pra não chorar de dor Pra que viver? Sabendo o certo, cometendo erros Se o nosso amor quebrou não tem conserto Já me cansei do jogo seu Decida entre ele e eu Você com o outro Fazendo amor e o pensamento em mim Do mesmo jeito faz comigo assim Não quero mais esse amor dividido Ganhar seus beijos Saber que o outro também já aprovou Te amar sabendo que ele te amou Amor assim melhor jogar no lixo Você diz que sou seu homem Que é só minha e de mais ninguém Mas está na cara com certeza Fala pra ele também Passo horas em frente ao espelho Em pensamento acabo tudo Mas quando me abraça Toda raiva passa Então fico mudo Então fico mudo Você com o outro Você com o outro Fazendo amor e o pensamento em mim Do mesmo jeito faz comigo assim Do mesmo jeito faz comigo assim Está na cara com certeza Com certeza fala Com certeza fala pra ele também Passo horas Passo horas em frente ao espelho Em pensamento acabo tudo Em pensamento acabo tudo Mas quando me abraça Toda raiva passa Então fico mudo Você diz que sou seu homem Que é só minha e de mais ninguém Então fico mudo Então fico mudo Então fico mudo Então fico mudo Mais uma vez Meu coração esquece Meu coração esquece Tudo que você me fez Eu volto com esse amor Insano sem pensar em mim Pra recomeçar Pra recomeçar Já sabendo o fim Mas é paixão Mas é paixão E essas coisas de paixão Não tem explicação É simplesmente se entregar Deixar acontecer Sempre acabo me envolvendo Sempre acabo me envolvendo Com você Nesses encontros Eu insisto em te encontrar Como se eu partisse Já pensando em voltar Como se no fundo Eu não pudesse existir Sem ter você Toda vez que eu volto Toda vez que eu volto Eu te vejo Sempre igual Como se a saudade Fosse a coisa Mas pra não E eu chegando Sempre como um louco Pra dizer Que amo você Amo você Amo você Amo você E me leve pela vida O coração Como versos pra canção Volto pra você Volto pelo amor Não importa Se é um sonho Pelo avesso Cada volta Eu recomeço Mas é paixão E essas coisas de paixão Não tem explicação É simplesmente se entregar Deixar acontecer Eu sempre acabo Eu sempre acabo Me envolvendo Com você Nesses encontros Eu insisto em te encontrar Como se eu partisse Já pensando em voltar Como se no fundo Como se no fundo Eu não pudesse Existir Sem ter você Toda vez que volto Eu te vejo Sempre igual Como se a saudade Como se a saudade Fosse a coisa Mais banal E eu chegando Sempre como um louco Pra dizer Que amo você Amo você Amo você Amo você Amo você Eu amo Eu amo Amo você Amo você Amo você Amo você Amo você